Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe! O que você vai mudar? Ou me explicar o porquê que você foi? Juro que dessa vez não Mas você partiu sem mais E o questionamento continua então de me ar Quando foi que a gente se perdeu? Será que foi quando se desentendeu? Se tem um culpado diz o que é que aconteceu Me diz qual problema que a gente não resolveu Diz que seu coração é meu e ninguém tira Que eu te digo o mesmo e acredite não é mentira Mas se não for isso tudo bem o mundo gira O jogo é assim mas sempre virá Me diz o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Me diz o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Se você quiser Eu volto a te procurar Ainda tá no mesmo endereço Você não olha o celular Mas vai tá em casa Eu conheço bem As curvas do teu corpo Teu olhar engana Beija meu pescoço Deita na minha cama Pra lembrar daquele dia chuvoso Pra eu fazer aquele amor gostoso Me diga o porquê de ter ido embora Porquê de não voltar agora Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Me diga o porquê de ter ido embora Porquê de não voltar agora Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Ah, 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 ah DJ Diego A mídia aceita, meu amor